O que? É disso que eu tô precisando. Ah, sim. Uma gata branca com uma bondinha de negra. Essa eu vou apresentar pra minha mãe. Com licença. O Papai Noel chegou mais cedo este ano. Porque você foi o meu primeiro presente da lista. Essa eu vou anotar. Eu queria saber se você é safada ou quietinha. Foi mal. Não tô afim. Ah, então eu já vi que é safada. Safada. Sabe como dizem? Depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas. Oi, Latrell. Tchau. 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 Tchau.